Minha lista está curtinha As letras pequenininhas Não dá pra enxergar E pra começar, perdi meu óculo Tô procurando que ajude Eu não sei aonde está Logo eu vi uma mulher correndo Ao meu encontro Com meu óculo que acabo de achar Aí sim, tem meu óculo Eu não consigo enxergar Aí sim, tem meu óculo Eu não consigo enxergar Abras perninhas, meu amor Abras perninhas, abras perninhas Você vai me ajudar Abras perninhas, meu amor Abras perninhas, abras perninhas Você pode me ajudar Abras perninhas, meu amor Abras perninhas, abras perninhas Abras perninhas, você vai me ajudar Abras perninhas, meu óculo, meu amor Assim, aí sim Assim, aí sim Minhas vistas, está curtinha Minhas vistas, está curtinha As letras pequenininhas Não dá pra enxergar Não dá pra enxergar E pra começar Perdi meu óculo Tô procurando E não sei aonde está Logo eu vi uma mulher correndo Ao meu encontro Ao meu encontro Com meu óculo Que acabo de achar Aí sim, tem meu óculo Eu não consigo enxergar Aí sim, tem meu óculo Eu não posso fazer nada Abras perninhas, meu amor Abras perninhas, abras perninhas 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 Legenda Adriana Zanotto